E aquele momentinho bom pra gente pegar nossa plaquinha de vídeo, meu querido! Caindo preço, ó, vocês viram esse dólar aí? Batendo aí seus... Achou de 4,70, né? Batendo 4,65, já não sei se tá mais, mas tava 4,65 até então. E que maravilha! Caindo mais e mais mineração, não tão bem das pernas assim, isso melhorando. As condições pra gente pegar uma plaquinha de vídeo, aí vem aquela dúvida. Eu tenho algumas no mercado, tem 30,50, que chegou nova aí arrepiando. Mais uma topzera ali pro Full HD. 30,60, falando só de NVIDIA, né? Do lado da 30,60 versus a 20,60. E aí, será que vale a pena aquele descontão de uma 20,60? É isso, teu camarada, está nesse vídeo aqui pra desenrolar essa parada pra você. Não só com resultados em teste, pra gente fazer aquele comparativo, sem entender, né? Cada jogo puxa uma média, uma distância maior de uma pra outra, né? Tem suas diferenças por jogos também, mas no modo geral aí, acaba trabalhando naquela mediazinha. E você vai entender que o teu camarada vai te passar os números aqui, beleza? Então, vamos direto pros nossos resultados e depois a gente troca aquela ideia bacana. Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então, se liga no que eu vou te mostrar agora. Além das opções de uma aqui, agora você tem a opção de comprar logo duas. Vai ativar o seu Windows em dois PCzões. E não esquecendo do desconto exclusivo aqui do teu camarada de 20%. Mais detalhes da promoção e outros softwares na descrição do vídeo. E você, meu querido, tem o desejo aí de viver de informática, assim como o teu camarada, né? Viver bem de informática. Tem um linkão aqui embaixo que eu vou disponibilizar pra você, pra você seguir vários conteúdos totalmente grátis. Fechou? Então o linkão tá aqui embaixo. Vai lá, se você quer também, se você tem esse sonho. E na nossa bancada aqui a gente utilizou a plaquinha-mãe da ASUS, nossa padrão, a X570, o modelinho TUF. Dois módulos de RAM da Gale Evo Potenza a 3200 MHz. O processador utilizado foi o Ryzen 7 5800X, sendo refrigerado pelo watercooler da Hygintec, o EOS de 360mm. E começando aqui os nossos resultados em Horizon Zero Dawn. Nossos testes realizados em Full HD com o preset todo no máximo ultra, padrão do jogo. Os testes com a 3060, tivemos médias de 74 versus 63 na média da RTX 2060. Uma diferença aí de 17% na média. E agora um Assassin's Creed Valhalla com o preset máximo do jogo em Full HD. Tivemos médias de 52 na RTX 3060 versus médias de 41 na RTX 2060. Uma diferença aí de 27% na média, uma diferença bem grandinha. E agora um COD Cold War em Full HD com o preset ultra, padrão do jogo também. Tivemos médias aí de 71 na RTX 3060, com 56 aí no porcento low. E 60 na RTX 2060, uma diferença de 18%. Mais um joguinho recente, Watch Dogs Legend em Full HD novamente. Com o preset máximo do jogo, padrão do jogo novamente. Com a RTX 3060, tivemos uma média de 54 versus 37 da RTX 2060, com uma diferença gigantesca, né? 46% na diferença na média. E agora vamos jogar aquele competitivo, começando aqui no épico. Com a RTX 3060 no modo replay em Full HD. Preset todo no épico. Tivemos uma média de 163 na RTX 3060 versus 129 da RTX 2060, uma diferença de 26%. Com o preset competitivo, uma diferença de 15%, com 448 na RTX 3060 versus 389 na RTX 2060. E no benchmark do Red Dead Redemption 2 em Full HD, com o preset bem altinho, maioria dos filtros no Ultra. Tivemos médias de 73 na RTX 3060 versus 62 na RTX 2060, uma diferença de 18%. Então você viu que a 3060 tem força, tem força. Eu tava vendo recente antes de fazer esse vídeo aqui, dê uma olhada aqui no site da loja parceira aqui do canal, que é a Terabyte Shop. 3060 mais barata, tá? Agressivo, modelo dual fan da Palette. Palette é uma das maiores marcas do mundo, saindo por 3.500. E a mais barata é uma das gigabytes, que geralmente não é a mais barata, da 2060, saindo por 3.100. Cara, nessa diferença é lógico que o grande custo-benefício fica pro lado da 3060. Quem tá investindo 3, 3.100, pô, um saltinho de 4 centão aí, não é tão grande pro tamanho do teu investimento e o tamanho do retorno que você vai ter. Mas é bom vocês avaliarem o mercado quando forem comprar. Porque são, quero ressaltar aqui, que são dois excelentes modelos pra você ter ainda uma certa longevidade, principalmente no Full HD, ainda joga muito bem ali no quad também. 3050 já é um degrauzinho, tô aqui nela no início do vídeo, né? Já é um degrauzinho abaixo da 2060, 15% a menos. E a 2060 pra 3060, são mais uns 15% a 20% também, vocês viram que alguns jogos ficou bem puxado, bem elástico essa diferença. Então imagina 3050 pra 3060, por isso que eu falo, né? Se jogar de tudo, qualidade máxima em Full HD, 3050 também é uma delícia de placa. Comente aqui embaixo o que você quer que ela entre, algum comparativo aí. Não deixe de deixar a Super, não deixe de deixar, foi ótimo. Eu queria muito abrir nesse vídeo aqui a cabeça de vocês, principalmente com a queda de preço, né? O dólar que tá batendo, mineração não tão em alta assim, isso é importante também. E essa diferença, cara, essa diferença de performance pra você se achar no seu preço. Já dei minha opinião com o preço que eu achei hoje. Então você, com essa diferença de performance, bate uma diferença de preço também. Mas na grande, grande, grande maioria das vezes das oportunidades, não temos oportunidade de hoje de 2060. Então, na grande maioria das vezes, a 3060 vai ser a melhor escolha. Se você tá na dúvida do preço aí, caraca, Bruno, não fala, pelo amor de Deus, eu deixo a 3060. Lógico que o investimento pra cima sempre vai ser mais interessante. Você vai se, nunca, vai ser difícil você se arrepender no investimento de longevidade a longo prazo. Beleza? Tamo junto? Bora você, ó. Fica com Deus, não esqueça de deixar o joinha aí, comentar os próximos comparativos pra gente ir pra cima. Fechou? Fica com Deus, forte abraço. Bitoquita no seu coração e valeu! Fica com Deus, grande, verdade. P aproximado de Deus! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti